O início da semana de luta da pessoa em situação de rua foi marcado por um dia de beleza e autocuidado. Cerca de 60 pessoas que são acolhidas na casa de passagem Trilhar receberam diversos tipos de atendimentos para dar aquele up na autoestima. Para mim é muito gratificante estar levantando a autoestima de todos os moradores aqui. É bem legal. Eu fico muito feliz e emocionada muitas vezes com algumas histórias. Mas é muito gratificante para mim estar vindo aqui, estar fazendo a ação social e ajudando o pessoal aqui. Hoje a gente está aí com o pessoal que veio, queremos agradecer os voluntários, os irmãos de anjo, a Silvana que é do Missionário de Cristo. O pessoal que veio fazer esse dia da beleza com eles, que está cortando cabelo, fazendo unha, vamos fazer maquiagem, tirar fotos. A autoestima é uma coisa que é muito importante para a pessoa conseguir se enxergar de uma outra forma, sair dessa situação muitas vezes de tristeza, de abandono, para protagonizar mesmo uma outra história. Em que rua você mora? Este é o tema da campanha que reúne diversas ações referentes aos direitos da população em situação de rua. Serão realizadas várias atividades até a próxima sexta-feira. Durante toda a semana a gente vai ter alguns eventos que vão ser realizados nas casas de passagem, nas ruas, no consultório na rua, em vários lugares. É muito importante, porque às vezes a gente fala que são invisíveis, mas não são, porque a gente vê que na cidade de Posto de Caldas tem um olhar para essas pessoas. 19 de agosto é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A data foi instituída em referência ao acontecimento conhecido como o Massacre da Sé, no ano de 2004. Essa semana é alusiva àquele evento muito triste, que foi o Massacre da Sé, onde morreram, entre muitas pessoas que estavam usando a Praça da Sé, na cidade de São Paulo, como uma moradia improvisada, e eles sofreram uma violência muito grande e morreram sete pessoas e oito ficaram gravemente feridas. Então, a partir daí, houve uma grande movimentação, os movimentos sociais partindo das pessoas em situação de rua e que culminou hoje com a política da pessoa em situação de rua e que em Postos de Caldas a gente tem aqui o atendimento feito nas casas de passagem, no centro pop, na abordagem social, que é fruto dessa luta, desses movimentos sociais que criou essa lei que protege, que atende as pessoas, os cidadãos que estão em situação de rua. Neste ano, Postos de Caldas conta pela primeira vez com a comemoração do Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua, que foi sancionado em dezembro do ano passado, através da Lei 9.540. Agora, a data passa a constar no calendário oficial de eventos do município. A Giovana é uma das acolhidas na Casa Trilhar e ficou feliz com a programação especial. Ela aproveitou para cortar o cabelo, fazer escova e muito mais. Achei muito bom, porque quase não sobra dinheiro para a gente fazer também, né? Porque se a gente está aqui, porque está precisando também, né? Mas eu agradeço a todas elas por ter tido esse carinho e ter querido vir fazer para nós.